E vocês, a nossa aula de hoje vai ser esse lindo lacinho aqui, super simples e muito bonitinho. Espero muito que vocês gostem, então, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Então, um isqueiro, linha e agulha, pérolas número 5, fita número 2, fita número 9, tá até acabando aqui a minha, número 9, tesoura e cola quente. Eu já cortei aqui os meus pedacinhos, eu cortei 6 pedaços, 6, todos do mesmo tamanho, com 14 centímetros, cada um aqui tem 14, então, esses 6 pedacinhos. E cortei também 4 pedacinhos, 4, cada um com 12 centímetros. Eu vou pegar o isqueiro e eu vou selar todas as pontinhas. Ó, vou fazer isso com todos os pedaços que estão aqui. Eu já selei aqui as pontinhas, esse aqui é por último os 4 pedacinhos. Vou pegar os pedacinhos aqui que tem 14 centímetros e vou juntar 3 pedaços, eu vou juntar aqui. Vem com as pontinhas pra aqui, ó. Eu vou segurar, vou dobrar primeiro aqui, ó. E eu vou vir alinhavar. Aqui. Eu não tenho a linha rosa, estou fazendo com essa linha verde e não fica tão bonito, porque tem que tentar esconder esses nozinhos, vou tentar esconder aqui o meu. Aí, vocês vão fazer isso aqui, ó. Agora, eu vou arrematar aqui. Passo a agulha e passo dentro da laçadinha aqui. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Uma, duas, três pérolas. A pérola, eu vou deixar ela assim, ó. Pra ficar aqui por cima, ó. Agora, eu vou dar uns pontinhos aqui. Pra prender ela aqui. Aí, eu vou arrematar aqui novamente, ó. Tá vendo que a linha, ela fica aparecendo? Então, o ideal é a linha da mesma cor da fita, pra não tá mostrando. Eu vou passar aqui dentro das pérolas. Vou vir aqui, ó. Vou pegar mais três pérolas. E... Faço isso aqui, ó. Vou pegar quatro. Porque não tá vindo. Eu peguei daqui muito de baixo, então. Porque era assim, ó. Eu venho aqui, só medir. E eu vou arrematar aqui. Ó. Vou ajeitar aqui. Vou voltar dentro das pérolas. Volto dentro da última. E agora, só vou fazer o acabamento aqui na parte de baixo. Passar a agulha. Pra ficar mais forte, mais firme aqui, ó. Dá umas voltinhas aqui na agulha, ó. E puxa assim. Que aí prende mais ainda. Agora, eu vou cortar. Aí, a mesma coisa vocês vão fazer com esses três pedacinhos. Então, o meu tá aqui já pronto. 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 Já estou com os dois aqui, já terminadinhos. É, deixa eu lembrar aqui pra vocês, que eu acho que eu nunca nem falei nesse canal. Caso alguém se interesse, eu venho do kit iniciante de pérolas, que tem várias cores. Eu tenho pérolas craqueladas e tenho também pérolas normal. Se alguém se interessar. Depois que fiz isso aqui, ó. Vou pegar a agulha. E vou fazer isso aqui, ó. Vou trazer pra aqui, ó. Vou juntar as pontinhas aqui, ó. Vou juntar as pontinhas. E vou fazer isso, ó. E aí, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu juntar essas pontas, que elas estão dobradas. E aí, a minha fita já veio assim, dobradinha. Deixa eu alinhavar logo essa parte aqui, ó. Aí, vocês vão alinhavar. Aí, vai pegar aqui a outra parte e juntar. Junta as pontinhas, ó. E eu vou trazer essa parte aqui pra cima dessa. E vou alinhavar, ó. Tô pegando aqui todas as partes pra alinhavar aqui. Pronto. Eu vou pegar agora a outra, que é esse aqui. E vou fazer a mesma coisa. E eu vou alinhar logo aqui. Ainda bem que essa aqui tá toda certinha. É... Eu quero convidar vocês que não for inscrito nesse canal aqui, pra tá se inscrevendo, pra tá compartilhando os vídeos também. Comentando, curtindo também os vídeos. Ó. Vou pegar aqui. Continuo alinhavando aqui. Pronto. Agora, vou fazer isso, ó. Vou trazer aqui aonde eu comecei aqui. E vou só fazer o acabamento. Pronto. Vou fazer isso. Vou dar umas voltinhas aqui. Olha como fica lindo esse negócio. Agora, eu vou arrematar aqui, ó. Agora, eu vou cortar a minha linha. Vou pegar agora os outros pedacinhos. Esses daqui. Eu vou juntar. Todos os pedaços. Ó. Eu vou montar aqui e vou dobrar no meio. Dobro aqui pra me alinhavar todos de uma vez. Dobro novamente aqui. Eu vou até segurar assim Porque como é de organza Ele não faz a dobrinha Não tem como a gente ver Direitinho Ai meu Deus, tô fazendo errado Gente, desculpa Olha, eu vou dobrar um de cada vez Um de cada vez E vou alinhavando assim, ó Desculpa minha cabeça A minha loucura aqui, ó É um de cada vez Aqui eu tô vendo a dobrinha Então eu vou alinhavar Tá vendo? Eu vou alinhavar os meus aqui e já volto E alinhavei Agora eu vou puxar tudo isso aqui, ó E vou Arrematar Só isso Ó Vou fazer aqui o acabamento agora Faço aqui um nozinho Faço a agulha Vou fazer assim que fica bem Ó, tô passando aqui a agulha, tá vendo? Quando a gente puxa já fica bem, bem, bem preso, ó Agora é só eu cortar aqui, ó Já ficou assim, ó Vou pegar a minha cola quente aqui Pego essa parte Olha como é um lacinho bem simples Ele fica lindo Muito bonitinho Simples e bonito Agora eu vou pegar essa fita aqui A número 2 E vou Fazer o acabamento aqui no meio Com a cola quente Depois eu não quero fazer esse mesmo lacinho De um outro formato Depois eu vou fazer pra vocês também Passo aqui a cola E eu venho com minha fitinha E vou dar minhas voltinhas aqui Ó Eu vou Passar aqui a cola quente Na parte de trás Meio aqui do ladinho Porque depois eu vou tirar isso aqui Porque eu não sei aonde que eu vou colocar essa lacinha Se será em uma tiara Ou em um bico de pato Então Por isso que eu vou coisar aqui Na parte de trás, ó Mas eu vou tirar depois Pronto, o lacinho está pronto E eu espero muito que vocês tenham gostado Porque é um lacinho bem simples e lindo Né? Bem facinho e lindo demais Então eu espero que vocês tenham gostado Tenham entendido Um beijão a todos E até a próxima aula Olha esse outro vermelho que eu fiz também Um pouquinho diferente aqui Mas muito lindo também E aí E aí Obrigado.